a visão rapaziada hoje vou trazer um vídeo diferente rapaziada muitos estão me pedindo aí o emulador que eu tô usando em rapaziada atualmente estou usando smart gaga rapaziada para quem não sabe aí tá ligado ultimamente a itaúsa jogando o steak e muitos já estão ligado aí também é rapaziada é o emulador que eu tô usando rapaziada é o emulador do grega uma versão muito antiga tá ligado muito antiga assim em questão de tempo naquele postor tem mais de um ano já esse vídeo dele aqui rapaziada vou deixar o link do emulador aí na descrição pra vocês rapaziada é fácil 300 mb android 7 para quem não gosta do android 7 só deixa aí rapaziada que vou tentar trazer android 4 dessa mesma versão que vocês então espero que gostem rapaziada o emulador está aqui rapaziada vou dar uma extrair aqui pra vocês ver só dar uma estreia rapidinho rapaziada acabou de extrair aqui é só vocês abrirem aqui isso aqui rapaziada eu não vou usar rapaziada tá pesando 293 rapaziada mb lembrando android 7 rapaziada essa aqui tá pesando android 7 tá muito leve rapaziada tá sem free fire rapaziada mas rapaziada você vai abrir ele aqui tá ligado vai executar normalmente executou aquela instalação que geral ela tá ligado né next next aí você dá um install aí eu não vou instalar porque eu já tenho rapaziada vou instalar porque eu já tenho aqui rapaziada tá esse aplicativo que eu usei para atualizar o free fire rapaziada você vai vir aqui ó você pode ver na sua parte até aberta aqui já vai ser mover aqui rapaziada vem aqui ó você vai arrastar esses três aplicativos para cá rapaziada mais um por um rapaziada estão mais toda mais tudo depois disso rapaziada você vai abrir a história botar sua conta normalmente você botou sua conta baixou o free fire rapaziada não esquece baixou free fire cê vê nas configuração rapaziada vem lá em aplicativo está ligado desabilita tudo rapaziada que não tiver conseguindo desabilitar se é o play serve rapaziada minha configuração especial administradora do dispositivo vai ter opção aqui se bala e desmarca acabou para tá conseguindo ativar de boa o ip service habilita tudo só jogar teu jogo rapaziada voltando aqui pra você ver rapaziada tô usando aqui no jogando no outro no máximo bota o brilho que eu gosto de usar tá startando o treinamento aqui pra vocês verem rapaziada rapaziada essa habilidade tá muito boa vou tá passando a minha configuração pra vocês aí agora aí também aqui no time pede fazer a essência geral usa no zero só que você pode ver o só que é de dote 50 62 x para 4 x 60 também rapaziada configuração rapaziada muito personalizado vou dar um tirar tela cheguei a fazer para você ver se aqui é meu rúdio rapaziada ousa olhadinha aqui por causa de mapa aberto na campeonato está ligado e aquela possibilidade rapaziada mais configuração aí rapaziada da antilupe rapaziada deixe nutrui do pitinho já finge deixe nutrui também rapaziada isso aqui bem se eu não me engano 1.0 bota 2.000 2.900 bota 2 aqui bota 2 aqui também rapaziada loop reset isso aqui eu boto nutrui e debaixo deste fosso que isso aqui é para 360 essa é a sensibilidade rapaziada muitos pode achar muito alta aí também depende muito depende do emulador rapaziada 240 rapaziada está mostrando aqui também a configuração do emulador fazer a 240 dpi resolução 1.280 para 7008 que a mexe de cadinha e cpu alto direct isso aqui eu deixo tudo assim rapaziada padrão não mexe em nada muito só resolução de padrão rapaziada depende do meu modo rapaziada 1.200 tá ligado como tem que ter no modo aí espero que você goste rapaziada deixa o linkzão e se inscreve no canal aí muitos estavam me pedindo e a nossa rapaziada tamo junto ferro rapaziada para quem não sabe logo na conta do facebook e rapaziada só você vem aqui tá ligado na navegador então navegador rapaziada escreveu facebook aqui rapaziada você pode vir inscrever o facebook logo na sua conta pode dar trabalho de hora de digitar mas só você continuar escrevendo o normal que vai tá indo apertou continuar logo no freefare rapaziada conta google que vem na configuração rapaziada configurações aí vai também cadê tem quantas contas apesar adicionar conta e adicionar conta do google rapaziada não vai dar porque eu desabilitei o google play service e os negócios lá tudo rapaziada mas isso aqui você joga antes de desabilitar logo só conta desabilitar acabou rapaziada só jogar e tamo junto é nóis fé fé